Tão pequeno seu sorriso Tão pequeno seu sorriso Tão pequeno seu sorriso Tão pequeno seu olhar Na maneira de saber amar Tão pequenas suas mãos Na maneira de acenar Até logo volto já Meu bem, é tão grande o luar Tão bom para sentir a sóis A ver amar nós dois Difícil encontrar A onda sem quebrar Contar só pra nós dois o amor Tão pequeno seu sorriso Tão pequeno seu olhar Da maneira de saber Amar Tão pequeno suas mãos Na maneira de acenar Até logo volto já Meu bem, é tão grande o luar Tão bom para sentir a sóis Saber amar nós dois Difícil encontrar a onda sem quebrar Contar só pra nós dois o amor